No vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência utilizando o Windows 11 desde dezembro até os dias de hoje mostrando a você os pontos positivos e negativos desse novo sistema operacional Eu sou Igor Máspoli, esse é o canal TecMáspoli No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns pontos positivos e negativos do Windows 11 e se vale a pena fazer o upgrade do Windows 10 para o Windows 11, como eu te falei Pois eu sei muito bem que ainda existem vários usuários que não atualizaram para o Windows 11 com medo do novo sistema operacional da Microsoft deixar o seu computador mais lento Então eu resolvi fazer esse vídeo depois de passar 3 vezes testando tanto o Windows 11 como o Windows 10 na mesma máquina para ter certeza do desempenho tanto de um como de outro e poder trazer esse vídeo para você Entretanto é muito importante que você assista o vídeo até o final até porque no final do vídeo eu vou te passar uma dica extra que vai te ajudar a inicializar o seu Windows mais rápido principalmente se você usa HD e não SSD no seu computador ou notebook Se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal e deixe o like nesse vídeo pois assim você ajuda esse canal a crescer e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai recomendar mais vídeos como esses para você, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo Primeiro ponto que nós devemos levar em consideração aqui é que o Windows 11 ele é o sistema operacional mais novo da Microsoft como todos nós sabemos e por esse motivo, por ele ser o mais recente, o mais novo a Microsoft vai investir todos os recursos e atualizações no seu sistema operacional favorito que é o mais recente que seria o Windows 11 no caso, todas as atualizações e tecnologias vai ser prioridade para ela enviar essas atualizações e tecnologias para o sistema operacional do Windows 11 Olha, antes da gente continuar com a análise se você é uma pessoa que quer aprender informática seja por busca de melhores condições de emprego ou apenas porque gosta e quer ter a melhor experiência de usuário o portal Academia da Informática ele está com conteúdo muito bom ensinando tudo o que você precisa saber seja você, nível iniciante, o nível mais avançado eu vou deixar esse conteúdo no primeiro link da descrição beleza? agora continuando aqui na nossa análise tanto nos meus testes que eu fiz como em outros testes que eu prestei atenção também feito por outras pessoas e algumas outras matérias também o Windows 10 ele é mais leve ele é mais leve e ele consome menos memória RAM pelo menos aqui no meu computador testei os dois e o Windows consome menos memória RAM e inicializa um pouco mais rápido também porém, como eu uso um SSD a inicialização não é tanta diferença assim mas para você que usa um HD essa inicialização faz muita diferença a gente sabe como é ruim a gente quando utiliza o HD liga o computador e espera horas e horas deixa ele ligando porque ele demora demais para inicializar então tem essa diferença no Windows 10 para o Windows 11 tanto na inicialização como também consumo de memória RAM faz com que o Windows 10 fique mais leve em relação ao Windows 11 até com tarefas mais simples como só abrir aqui o nosso explorador de arquivo você vê que ele tem uma enganchada aqui de leve demora um pouquinho ainda para eu ter um SSD e uma memória RAM de 8 GB e não ter quase nada instalado nessa máquina aqui nada pesado ela era para inicializar muito mais rápido esse explorador de arquivos e também quando eu vou clicando aqui eu sinto um enganchamento em relação ao endogésio o endogésio quando eu vou clicando aqui ele vai bem mais rápido nesses processos antes da gente ir para a próxima análise se esse conteúdo estiver te ajudando de alguma forma não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, pois toda semana eu trago conteúdos como esse que vão te ajudar tanto a melhorar a experiência de usuário como também o desempenho do seu computador ou notebook quando você se inscreve ou deixa like no vídeo isso me motiva a trazer mais conteúdos como esse para vocês tá certo? agora continuando aqui você não tem os requisitos mínimos são listados pela Microsoft e aí, deve ou não fazer o upgrade do Windows 10 para o Windows 11? bom, eu vou entrar aqui na contramão de alguns youtubers que eu vi aqui falando até mesmo um youtuber muito famoso aqui que eu sempre acompanho em relação a tecnologias e eu não concordo com o que foi dito porque ele falou para os usuários atualizarem para o Windows 11 ele praticamente disse ele praticamente disse que qualquer usuário todos tem que atualizar para o Windows 11 eu não concordo por exemplo, você que tem um SSD uma memória RAM de 8GB, 16GB não vai sentir diferença nenhuma quando você atualizar para o Windows 11 mas a maioria das pessoas que possuem um computador normal mediano que vai ter um i3 da terceira, quarta, quinta geração esse computador vai ter muito problema na hora que for utilizar o Windows 11 eu digo isso porque eu tenho um outro notebook ali que é da terceira geração 4GB de RAM e HD e ele já engancha no Windows 10 se eu atualizar para o Windows 11 nele não vai dar certo não vai dar certo então a minha recomendação é se você não possui os requisitos mínimos se você possui um computador com HD com processador da sexta, sétima geração com 4GB de RAM eu não aconselho fazer esse upgrade de jeito nenhum se você quiser fazer o upgrade você aguarda um pedaço continua com o Windows 10 a Microsoft afirmou que vai dar suporte ao Windows 10 ainda por 3 anos fica utilizando o Windows 10 assim que acabar esse tempo você vai se organizando para daqui a uns 2, 3 anos comprar um computador que tem um desempenho melhor e assim você possa utilizar o Windows 11 nele mas de toda forma deixa aí nos comentários se você já atualizou para o Windows 11 ou se pretende atualizar e quando pretende atualizar e caso você opte por ficar utilizando apenas o Windows 10 eu vou deixar uma dica extra para você melhorar a inicialização da sua máquina é só você clicar aqui em cima e conferir essas 3 dicas simples que vão te ajudar bastante e não esqueça de baixar meu ebook graças de informática onde dou dicas de como melhorar o desempenho tanto do computador como do seu notebook de quebra já participa do canal do Telegram onde você vai receber informações antecipadas o link está aqui embaixo é só você clicar e acessar agora mesmo até a próxima